O Poder do Quando, de Michael Bruce, é um livro indicado para todos que desejam obter uma vida mais saudável e feliz, recuperando a sintonia com seu próprio ritmo natural. Bruce é um psicólogo clínico que integra a prestigiada organização estadunidense Academia de Medicina do Sono. Além disso, é diplomata do Conselho de Medicina de seu país. Neste microbook, você aprenderá a identificar os momentos apropriados para realizar cada coisa em sua rotina. Ficou interessado? Então ouça em 12 minutos como efetuar pequenos ajustes que lhe tornarão mais produtivo e satisfeito em sua atuação profissional e pessoal. Audiolivros Equilíbrio Qual é seu cronotipo? Todas as pessoas têm um relógio biológico funcionando em seu cérebro e, segundo o autor, dezenas de relógios menores pelo corpo. Porém, nem todos marcam os mesmos horários, isto é, indivíduos diferentes se enquadram em distintas classificações ou cronotipos, baseadas nas suas preferências gerais à noite ou pela manhã. Bruce procurou mamíferos para representar de modo preciso as quatro categorias que identificou. Golfinhos São pessoas que dormem com somente uma metade de seus cérebros por vez, de modo que seu sono é chamado de uniemisférico. Desse modo, a outra metade permanece alerta e acordada, focada em nadar e atenta aos predadores. Essa nomenclatura abrange os insones, pessoas que são inteligentes e apresentam sonos perturbados, leves e de baixo impulso. Leões São caçadores matutinos, localizados no ponto mais elevado da cadeia alimentar. Essa designação destina-se às pessoas otimistas e com impulso médio de sono. Ursos Dormem bem, seguindo o fluxo e caçando a qualquer momento do dia. Essa denominação se adequa aos indivíduos extrovertidos e brincalhões, que preferem horários que se baseiam na luz solar com sono de alto impulso. Lobos São caçadores noturnos, ou seja, pessoas com impulso médio de sono, notívagas e criativas. A seguir, nosso autor apresenta um cronograma para padronizar o dia perfeito de cada um desses arquétipos. Confira! Cronograma do golfinho Os objetivos que Bruce define para os pacientes desse cronotipo são, de modo geral, bastante diretos e simples. Consistem em elevar a energia ao longo das primeiras horas, de modo a elevar seu rendimento pela manhã e ainda reduzir a ansiedade. Seis e meia Acordar Seis e trinta e cinco Às sete e dez Praticar exercícios no quarto ou ir treinar ao ar livre, por vinte e cinco minutos. Caso opte por realizar atividades físicas em casa, exponha-se à luz solar por dez minutos. Sete e dez Às sete e trinta Tomar um banho frio e realizar uma meditação de um minuto. Sete e trinta Às oito Tomar um café da manhã composto por altos teores de proteína. Oito às oito e trinta Trocar de roupa. Oito e trinta Às nove e trinta Ir ao trabalho. Nove e trinta Às dez Fazer uma pausa para tomar café. Dez às doze Período dedicado ao pensamento criativo. O autor recomenda escrever um diário para ter mais ideias. Doze às treze Horário de almoço. Treze às dezesseis Não tome café e evite cochilar. Se você se sentir cansado, dê uma caminhada, de preferência, ao ar livre. Essa exposição ao sol será benéfica. Dezesseis às dezoito Horário mais produtivo. Aproveite esse pico de alerta para solucionar os seus problemas mais difíceis. Dezoito às dezoito e quinze Reserve quinze minutos para ficar a sós e se livrar de qualquer tensão do dia. Dezoito e quinze às dezenove Preparar um jantar com alto nível de carboidratos. Dezenove às vinte Enquanto se alimenta, tenha todas as conversas práticas, exigentes ou intensas com os amigos e a família. Os carboidratos ajudam no alívio da ansiedade. Vinte às vinte e trinta Masturbação ou sexo Vinte e trinta às vinte e duas e trinta O fluxo dos hormônios pós-orgasmo prepara você para uma noite de sono repousante. Assista à TV, utilize a internet e faça tarefas domésticas. Vinte e duas e trinta às vinte e três e trinta Pare quaisquer atividades e desligue as telas que lhe deixam mentalmente envolvido. Tenha conversas leves, leia um livro e ou tome um banho quente. Vinte e três e trinta Horário de dormir Cronograma do leão As pessoas com essa característica não tendem a buscar ajuda para os problemas relacionados aos seus ritmos circadianos. De acordo com o autor, é como se tivessem ganhado na loteria cronorrítmica, com cérebros e corpos projetados para obter sucesso. As pesquisas científicas e Benjamin Franklin concordam. Quem acorda cedo tem mais chances de ser saudável e ainda maior propensão a se tornar um líder ou chefe no trabalho. Para tanto, seu dia ideal consiste em Cinco e trinta Acordar sem perder um minuto Cinco e quarenta e cinco às seis e quinze Tomar um café da manhã com baixos teores de carboidratos e altos índices de proteínas Seis e quinze às sete Planejar as tarefas do dia e fazer uma meditação Sete às sete e trinta Melhor hora para o sexo, ainda que seja rápido Sete e trinta às nove Banho frio Se vestir e interagir com familiares ou amigos antes de ir trabalhar Nove às dez Lanchinho de duzentas e cinquenta calorias distribuídas em setenta e cinco por cento de carboidratos e vinte e cinco por cento de proteínas O mais indicado é fazer reuniões durante cafés da manhã coletivos Dez às doze Resolver problemas estratégicos Lidar com e-mails, telefonemas, reuniões matinais e interações pessoais Doze às treze Almoço equilibrado e, se possível, exposição breve à luz solar Treze às dezessete Período reservado ao pensamento criativo Escreva e leia no diário Ouça música Em seu ambiente profissional Participe ou lidere reuniões de brainstorming Dezessete às dezoito Exercícios ao ar livre Seguidos de banho frio Dezoito às dezenove Jantar Asegure uma refeição balanceada Com partes iguais de gorduras saturadas Carboidratos e proteínas Refeições com muito carboidrato Podem derrubar você Dezenove às dezenove e trinta Último período para o álcool Beber depois desse horário Não é indicado Dezenove e trinta às vinte e duas Socializar na rua Ou se aproximar das pessoas queridas pela internet Ou em casa Vinte e duas às vinte e duas e trinta Sempre esteja em casa nesse período Comece o processo de relaxamento Desligando todas as telas Antes de ir dormir Vinte e duas e trinta Hora de dormir Agora que chegamos na metade da leitura Vamos nos aprofundar Nos cronogramas do urso e do lobo Bem como nos familiarizar Com o conceito de cronolongevidade Cronograma do urso Os ursos são considerados criaturas sociais Portanto, necessitam passar um tempo com a família E com os amigos Afim de promover sua saúde emocional Outro elemento característico É que eles apreciam o sol Se você faz parte desse grupo A sua cronobiologia seguirá o ciclo solar Ou seja, quando o sol nascer Os sistemas cardiovasculares e hormonais Elevam os níveis de testosterona Temperatura corporal, pressão arterial Cortisol e insulina Sete horas Acordar Sete horas Às sete e trinta Exercícios físicos ou sexo Para elevar os níveis de cortisol E a pressão arterial Sete e trinta Tome um café da manhã Contendo baixos teores de carboidratos E altos teores de proteínas Não ingira café Oito às nove Vá ao trabalho Substitua a cafeína Por atividades físicas de manhã Nove às dez Organize e planeje o seu dia Dez às doze Esse é o seu período mais produtivo Mantenha o foco Concentre-se nas tarefas E realize o seu trabalho Depois Faça uma pausa para tomar café Doze às doze e trinta Pratique algum exercício não extenuante Como caminhar Doze e trinta O almoço deve ser médio Isto é Metade das dimensões do seu café da manhã E o dobro do tamanho de seu jantar Após comer Faça uma breve caminhada No máximo de dez minutos Treze às quatorze e trinta Fique alerta Antes de o ritmo circadiano Entrar em queda Quatorze e trinta às quinze Cochilar Caso isso não seja viável Encontre um local tranquilo Para fazer exercícios Por alguns minutos De respiração profunda Quinze às dezesseis Nesse período O seu bom humor Estará no auge Utilize essa positividade Em seus e-mails Telefonemas E reuniões Dezesseis às dezoito Faça um pequeno lanche Com duzentas e cinquenta calorias Distribuídas em Setenta e cinco por cento de carboidratos E vinte e cinco por cento de proteínas Dezoito às dezenove e trinta Pratique exercícios Se não estiver praticado pela manhã Cumpra tarefas Ou se dedique a atividades informais Com os filhos Se preferir Pode sair E beber com amigos Dezenove e trinta às vinte Horário destinado ao jantar Asegure uma refeição Que apenas lhe satisfaça Como um cozido Acompanhado por salada Ou uma sopa Vinte às vinte e duas Socialize Não beba após às vinte Para que seu sono Tenha qualidade Mantenha conversas leves E depois Tome um banho Relaxante e quente Deixando seus pensamentos Fluírem Vinte e duas Às vinte e três Relaxe Alongue-se E medite Vinte e três horas Hora de dormir Cronograma do lobo Os lobos estão sempre abertos À experimentação E à criatividade Para eles Seguir o cronograma Criado por Bruce Será no mínimo interessante Se você está nessa categoria É natural encontrar Alguma dificuldade No comprimento estrito Dos horários Devido às suas características Inerentes de impulsividade Impaciência E rebeldia Sete horas Acorde logo no primeiro alarme E fique cerca de vinte minutos deitado Assim que levantar Grave Ou anote rapidamente Todas as suas ideias Sete e trinta às oito Vista-se E inicie a rotina matinal Oito às oito e trinta Tome um café da manhã Com altos índices de proteínas Não deixe de pegar Dez minutos de luz solar direta E não beba café Oito e trinta às nove Saia para tomar sol Faça uma breve caminhada Até o trem ou automóvel Isso lhe ajudará a acordar Nove às onze Utilize a manhã Para otimizar sua organização Os seus momentos de ápice Não chegaram Assim Prepare-se para os picos De produtividade Que virão Onze às onze e quinze Faça uma pausa Para tomar café Mas nada de lanchinho Os carboidratos Podem reduzir o seu ritmo Onze e quinze às treze Livre-se de todas As atividades Que não exigirem Muita criatividade Ou concentração Treze às quatorze Tenha o almoço Bem equilibrado O seu cérebro Estará afiado A essa altura Se fizer a refeição Com colegas Você será encantador E expressivo Quatorze às dezesseis Lide com as tarefas Mais difíceis Dezesseis às dezesseis e quinze Faça um lanche De duzentas e cinquenta calorias Divididas em Setenta e cinco por cento De carboidratos E vinte e cinco por cento De proteínas Dezesseis e quinze às dezoito Interaja com as pessoas Enquanto a energia da maioria está decaindo Você se sente alerta E bem acordado Aproveite para enviar e-mails Dar telefonemas E fazer reuniões Dezoito às dezenove Faça exercícios físicos Dezenove às vinte Momento de relaxar após o trabalho E socializar com amigos Antes de jantar Caso tenha filhos Reserve esse momento Para a lição de casa Vinte às vinte e uma Ao adiar o jantar Para este horário Você não atacará a geladeira Mais tarde E ademais Os carboidratos Lhe ajudarão a atingir O relaxamento necessário Para dormir Vinte e um às vinte e três Nesse horário Você estará no melhor humor De seu dia Dedique-se A atividades prazerosas Incluindo o sexo Vinte e três À zero hora Tome um banho quente Alongue-se Leia Medite Relaxe E desligue todos os aparelhos Zero hora Deite-se para dormir Cronolongevidade Bruce sustenta que os cronorritmos Mudam ao longo do tempo Isso significa que você Pode ter uma predileção inata Para despertar ao amanhecer Ou contrariamente Padecer de insônia Mesmo assim Os parâmetros da sua cronolongevidade São flexíveis Uma vez que são determinados Por sua idade cronológica Notas finais Cumpre ressaltar Por fim Que a presente obra Se fundamenta Nas últimas pesquisas Em medicina E biologia Na atualidade A comunidade científica Já sabe Por exemplo Que oferecer quimioterapias Em determinados horários Pode melhorar Substancialmente A eficiência Das terapias Ao levar Os novos estudos Um passo adiante Bruce Acredita que em breve A personalização Dos cronorritmos Se tornarão Outra forma De curar E tratar Os mais diversos Tipos de enfermidades Ajustia E Ajustia Ajustia Obrigado.